Olá pessoal, seja bem-vindo ao vídeo do canal do Código Nesse vídeo aqui, falaremos como resolver um exercício envolvendo a área do círculo Então o desafio aqui, vou criar, aqui é o Eclipse, então se você estiver usando NetBeans também é a mesma estrutura Aqui temos um projeto já criado, chamado Canal do Código E aqui tem dois pacotes, o pacote Default e o pacote Exercícios Então, nesse pacote Exercícios, vou criar um novo arquivo Você pode criar também em qualquer lugar do seu projeto, eu vou chamar ela de ÁreaCírculo Beleza? Então, ele está criado bem cru, a nossa classe não tem nada E para executar o nosso comando a gente precisa da função principal main, que é o PublicStaticVoidMan E aí ele recebe o comparamento StringArgs Beleza? O enunciado do exercício é o seguinte Vamos calcular a área do círculo Sabendo que essa área é igual a 2 vezes π vezes r Onde r é a área do círculo É a área, né? Desculpa, é o raio Beleza Bom, então para isso pessoal, veja que essa fórmula aqui Ela tem pelo menos 3 informações que não são constantes Então, por exemplo, tem a área Que aí a gente pode criar uma variável para ela DoubleArea, né? A área pode ser uma decimal Tem esse r aqui Que é o raio, certo? E o π O π, ele não é na verdade uma variável, né? Ele é uma constante O π, ele sempre vai ser o π O π, ele pode ser definido com Vou criar uma variável π para armazenar ele Mas o π, ele sempre vai receber 3.1415 E mais alguns quebrados Mas eu vou deixar ele aqui assim Beleza? Tá, o raio A gente pode definir Mas, eu vou definir um valor aqui Mas só para testar Porque depois a gente vai pedir do usuário essa informação Beleza? E a área Que vai receber a formulinha Que é 2 vezes o π Vezes o raio Então, essa fórmula aqui Dessa linha É exatamente igual Aquela área que a gente viu No nosso enunciado aqui Beleza? Bom, calculada a área Você pode Imprimir lá na tela Então, a gente pode colocar um aviso aqui A área é E concatenar com o valor da área Se a gente executar esse programa Olha lá Então, a gente vai ter Que a área, nesse caso Você colocando o raio 5 É A área do ciclo com o raio 5 Vai ter um valor de 31.415 E um monte desse mais aqui Beleza? E se a gente mudar o raio É que a informação é diferente? Raio 6 Beleza Vê que mudou A área A área ficou maior Então, aqui a gente tem dois detalhes O primeiro dele é o π É No Java O Java Ele já pensou nisso Pensou em constantes Principalmente essas matemáticas aí E pro π Ele tem Já embutido nele O π Você pode considerar essa informação Como? Você chama a biblioteca Math M maiúsculo Math Que tem Todas as funções de Java Em relação à matemática Eu percebo aqui Ele tem um monte de funções aqui De exponencial O mínimo O máximo E o π Tá entre ele Ó Pi Se você for ver a documentação dele Ó Ele tem Ó Pera Ele fala assim que Representa o É próximo ao valor do π Que é o raio Que é o raio Da circunferência Do ciclo com esse diâmetro Beleza Então isso aqui já existe Né Então na verdade Você já pode usar ele Inclusive Você nem precisa Dessa variável π Né Você pode pegar Esse π aqui Eu vou até executar aqui Pra ver a informação Vou dar 37.69 Alguns quebrados Mas eu posso recortar ele daqui E colar aqui Na minha fórmula direto E aí não Nessa variável Né Ó Beleza E a outra mudança Que a gente pode fazer É pedir O valor do raio Para o usuário Então nesse caso aqui A gente vai ter que Fazer aquela importação Do scanner Né Porque o scanner Não vem É Padrão No programa do Java E aqui na primeira linha Eu posso criar um scanner Leitor Ou de leitura New scanner System Beleza Então essa linha aqui A gente tem como mudar Muito né Porque isso aqui É meio que padrão Do Java E Solistar pro usuário Aqui Depois da criação Das variáveis Pedir pro usuário Inserir o valor Na área Do raio Inserir o valor Do raio Aí o raio Chama leitor Ponto next double Next double Porque raio É um double Beleza Então raio é um double Leitor Ponto next double Então Nosso programa Vai imprimir essa mensagem Na tela Vou pedir o raio Para o usuário Vai fazer o cálculo E seus conhecidos E também se inscreva Aqui no nosso canal Para receber os novos vídeos E atualizações Beleza Bom pessoal Fico por aqui Até mais Até o próximo vídeo Valeu